Segurou só ali, mano? É meu sorte, mano! Ele caiu em cima e ficou! Ele caiu e ficou lá no cantão de tal! Ele foi no atrasado pra nada! Claro, o cantão de tal também disse que ele tá ruim no meio! Ele tá ruim no meio! Aí eu fui ele! Ele tá com medo, mano! Ele tá com medo, mano! Ele tá morrendo de medo de saltar ali! Ó o balcete! 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 Não vai ver as águas, não vai ver. Não vai ver, tio. Foi porra aí, ó. Aí, ó. Tchau! Foi embora, morreu. Segura o bairro. Segura o bairro. Segura o bairro. Morreu aí, ó. Morreu aqui na água. Morreu o que aqui? Morreu. 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 Morreu.